Música No sertão do Cariri, região de cabeceiras na Paraíba, mais conhecida como a região mais seca do Brasil, muitas famílias passavam por fome e sede. Era nessa dura realidade que morava Zé Luiz e Maria sua esposa, pais de dois filhos, Joaquim e João. As necessidades eram tantas que Joaquim e um dos filhos Zé Luiz, estava prestes a morrer de sede, sem água alguma para saciar-se. Em um momento de desespero, Zé Luiz, ao ver seu filho prestes a bater as botas, saiu à procura de água em sua vizinhança. Música Tem água para salvar meu filho, meu Deus! Música Depois de uma longa busca, Zé Luiz encontrou a casa de um velho amigo, onde plorou por um pouco de água. O amigo concedeu água a Zé Luiz, que saiu muito feliz, pois poderia salvar a vida de seu filho. Música Zé Luiz meteu o pé na carreira e, sem perder tempo, foi socorrer o seu filho. Mas, ao chegar em casa, o que mais temia aconteceu. Maria estava jogada ao chão. Aos prantos e lamentações, seu filho Joaquim faleceram. Música Maria, vamos enterrar nosso filho? Vamos embora desse sertão? Vamos embora desse sofrimento? Pra onde, Zé? Pro Recife! Logo foram enterrar seu amado filho, para partir daquele lugar de sofrimento e dor. Música 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 Ao amanhecer, juntaram suas trouxas e, andando, foram em direção a Recife. E, assim, passaram da miséria e da seca para as enchentes dos mandos. Música 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 Música